Chamo Inês Castelo e sou aluna da 2ª edição do Mestrado em Nutrição Humana e Metabolismo. A Nova é uma faculdade de referência em Portugal e a somar a este fator que só por si é positivo, os docentes que integram o mestrado também têm diferentes percursos profissionais, o que nos permite a nós desenvolver os nossos projetos de dissertação em diferentes áreas, sempre acompanhados de docentes e investigadores de referência. A turma da 2ª edição está a desenvolver os seus projetos em áreas desde a investigação fundamental até à investigação clínica, mas também nas áreas da nutrição comunitária e saúde pública e ainda na alimentação coletiva e restauração. A par disto, é-nos dada a oportunidade de integrar diferentes projetos de investigação nos quais os docentes estão a trabalhar, o que sem dúvida também enriquece o nosso percurso. A versatilidade dos conteúdos programáticos, o rigor científico e ainda a partilha de experiências e de saberes faz deste mestrado o melhor investimento para o meu futuro. Se também é isto que procuram para o vosso futuro, candidatem-se ao Mestrado em Nutrição Humana e Metabolismo. Mestrado em Nutrição Humana e 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 Nut